...com o número 8, creio, Samuel, exatamente. E ainda calmeirão. 69 minutos. Este é realmente... É talvez o jogador mais alto aqui dos 22 em campo, sem dúvida. Tenho emoção, já foi operado à próstata. Oh, meu Deus. Na substituição então aos 69 minutos, saída de Samuel e entrada de Baldé.